Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu tô iniciando esse vídeo, né, com a cara toda inchadinha Porque eu acabei de acordar com o Davizinho, gente São 12h36 Eu descansei todos os dias que eu acordei cedo com ele hoje, né Fui dormir cedo ontem e acordei Era 11h, mais ou menos, quando eu acordei E agora eu vou dar banho no Davizinho Eu tenho várias coisinhas pra fazer hoje Vou no mercado comprar umas coisinhas pra fazer uma receita Que manhã quer fazer uma receita E eu vou aproveitar pra gravar pra vocês, tá? Agora eu vou dar banho no meu amor, que ele tá ali, ó Mexendo no que não deve Aí eu vou dar banho nele agora E assim que eu terminar eu vou gravando o que eu for fazendo pra vocês, tá bom? Vem cá, minha vida Vem aqui falar que você vai tomar banho, venha Diga assim, vou bambanho 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 É isso Volto já já, tá bom? Vou dar banho nele Já já eu volto Ó, gente Terminei de dar banho nele, tá bom? Agora ele tá aqui sentadinho com a manhinha Assistindo o desenho do pintinho E eu vou fazer o que agora? Vou Arrumar meu quarto Que olha a bagunça que tá Gente, sério Eu acho que já vai fazer uns três dias Que eu nem mexo no meu quarto Só tiro as bagunças de cima da cama mesmo Pra gente poder dormir Tá tudo muito bagunçado Então eu vou arrumar meu quarto Aí assim que eu terminar de arrumar meu quarto Eu vou me arrumar pra gente poder ir no mercado Que eu vou com vocês, tá? Vai só nós dois Só nós duas, tá? Eu e Tuto e eu No mercado Comprar as coisas pra fazer a receita Que eu falei pra vocês Que manhã encucou de fazer esse negócio Vamos ver se vai dar certo Aí assim que eu terminar de arrumar meu quarto Eu volto aqui pra gente ir no mercado, tá? E eu acho que eu nem vou arrumar meu cabelo Eu vou só dar uma molhada nele mesmo E vou com ele assim mesmo Que eu tô com preguiça de arrumar Mas enfim Vamos lá arrumar meu quarto Vou começar a arrumar essa bagunça Agora Mas antes eu vou mostrar pra vocês Umas coisinhas que eu comprei ontem Tá? Foram três coisas Eu acho É, três coisas Ó A primeira foi esse shortinho aqui Gente, meus shorts Eles parecem tão grandes Quando eu mostro assim na câmera, ó Esse short aqui Mas é muito pequeno Muito pequeno, muito pequeno, ó Tamanho 34 Porque só assim pra dar em mim Tenho que usar roupa Se possível de boneca Pra ficar bonitinho, né? Arrochadinho Ele é assim, ó Atrás Ele ficou lindo Depois eu vou vestir pra mostrar pra vocês Aqui não tem dizendo o preço, não Mas ele é assim, bem lindo Aí também comprei Essa sandália aqui Que eu acho a coisa mais linda Essas sandálias Ó Ela fica linda no pé Depois eu mostro pra vocês Como fica no pé também E Como as aulas vão voltar, né? Inclusive vocês me perguntam muito Se eu vou voltar a estudar Vou sim, gente Com o coração partido, né? Porque eu vou ter que deixar da vizinha em casa Com a minha mãe Mas vou voltar a estudar sim Se Deus quiser Vou focar nos meus estudos E vou terminar logo tudo de uma vez Pra poder fazer a minha faculdade E é isso Aí eu comprei Essa calça aqui, gente Que eu juro pra vocês Que parece calça de criancinha Pequenininha Mas ficou ótima em mim Também vou vestir depois Pra mostrar pra vocês Olha isso Parece muito calça de criancinha, ó É tanto que tem essa Esse negocinho aqui atrás, ó Escrito Lorde Sabe, não é muito aquelas roupinhas de criança, né? Mas, gente Foi a única que deu em mim Que ficou certinho Que ficou arrochadinho, bonitinho Depois eu vou vestir também Pra mostrar pra vocês Olha, é assim Aí ficou bem certinho em mim Eu não sei se ela ficou cintura alta Ficou um pouquinho cintura alta Aí aqui na perna, ó Ela é meia Destroide Detonada E aqui embaixo também Mas ficou linda demais Demais, demais Eu amei E é assim Essa calça foi 45 O short foi 45 E a sandália eu não lembro Mas, enfim Foram essas as minhas aquisições E agora eu vou começar a arrumar Essa bagunça Gente, olha como tá a minha penteadeira Olha isso Eu arrumei o dia desse Mas já tá tudo bagunçado Enfim, né? Enfim, a hipocrisia Vamos lá começar a arrumar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto